Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e sejam bem-vindos a esse carro passando na rua. Não tinha nenhum carro passando na rua até o momento que eu decidi começar a gravar esse vídeo. Sejam bem-vindos aos melhores momentos. É mais fácil eu tentar explicar o que é esse vídeo. Como vocês sabem, no lançamento de Resident Evil 2, a gente fez na sexta-feira uma live stream de 12 horas jogando apenas Resident Evil 2. Então a gente terminou a campanha do Leon e começou a campanha B da Claire. Então eu resolvi fazer um resumão de como que foi a campanha do Leon, editar e postar separadamente aqui pra vocês. Então você que perdeu, você que não tem saco de assistir todo o tempo de campanha que foi, esse vídeo é perfeito pra você. Enfim gente, eu espero que vocês gostem, assistam aí. Se você gostar, não esquece de deixar aquele gostei. Compartilha nas redes sociais, aproveita pra ajudar o canal de verdade. É sério gente, a maior ajuda que vocês podem dar pra um canal que vocês gostam é compartilhando os vídeos. E se você ainda não é inscrito, chegou agora, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. É nóis, tamo junto e bom vídeo. É, pra quem estiver assistindo offline gente, é isso aí. Nossa! O que é que eu tenho que fazer? Eu sempre fico pensando o que que passa na cabeça da pessoa que faz isso, né? Acabou de matar uma pessoa que atropelou ela. Na minha hostaline tipo, fudeu, 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 fudeu. Não tavaando. Oftio, precisa de ajuda? curie, senhor. Eu tenho isso. Gostoso, né? nossa velho saquei e aqui é MR milhão da puta quem é você cara bom eu chuto a última MR tá aí matando robôs gigantes porra é sério é um carregador grande aumenta a capacidade aí sim caralho 24 tiros eram seis em quem é que tá aí eu tô aqui eu tô aqui no nome de bituquinha fazer uma tatuagem só deixa ele sofrendo ele tá depressivo lá ficou esperando por favor me mate por favor me mate senhor o pior que ele me assustou é o bituquinha gostei do nome dele todos os que se fizer isso tipo o rituel da tortuguita vai chamar de o rituel da tortuguita que é o interno do policial você é do unicórnio né peixe escorpião aquário essas que não diz nada será que elas só tão trancados pelo outro lado o que eu faço da vida vou matar esses bichos aqui ó na faca vai quebrar não vai para eu gastar minha faca toma essa e essa e mais essa e mais essa aqui agora ele tá louco isso aí tem cara de caralho que susto vai tomar no cu e o liquor pudeu corre negada é isso que ele é cego o pior é a minha reação você sustou eu caralho é a cutscene do liquor só que não é uma cutscene se eu ficar parado ele não vai me ver né não tem como andar devagarzinho com licença moça aí fora o problema é que agora não sei mais onde tá né o que eu tô incomodada não viu eita merda caralho vai tomar no cu bicho do caralho puta merda fudeu 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 que sorte que eu tinha essa granada aí a terceira pessoa estourar os tímpados as conquistas eita não gostou hein é um liquor não é é que vai ser legal vai não eu acho que é possível é porque aqui é perto da onde apareceu aquele liquor na janela né pode ser mesmo e é por causa de barulho você estourou um negócio e ele ficou porra o zumbi acordou porra tava dormindo de porra caralho não pode nem dormir mais tá vendo essa estátua aí com o negócio tipo parecia que ele tava correndo vou acabar com isso sumiu o rosto dele nossa arco e cobrinha então a estátua tá tipo pega aqui essa aí ah mas antigamente essas estátuas tinham eu falei que pariu vai tomar no cu vai se fuder caralho sai 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 não faz isso não moço não 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 é que eu pensei que dá tempo de dar um tiro nele não tinha não tinha munição você apertou a bolinha né imagina isso você apertei as minhas bolinhas aqui de cagaça vai se fuder help alguém me ajuda eu quero tomar uma sabugada não ah não ah não ah meu deus eu tiro um chapéuzinho dele tiraram o chapéu lascou agora ele vai ficar mais bravo ainda comigo que eu tirei nele tchau moço porra eu pensei que ele não vinha aqui porque é o hall principal caralho vai tomar no cu e ele ainda sente cheiro né porque tá louco pra mim achar fácil assim tá louco pra mim achar fácil assim pp aliança Não! Ele sabe que ele ac�ou. Ele acertou! Estou inovação! Estou em casa! Estouize com você! Está aqui! Estou em casa! Estou em casa! Estou em casa! Estou em casa! Nossa, ficou muito mais da hora do que no original, velho. Tudo ficou mais da hora que no original. Não, eu sei, mas esse jeito que rolou dos fechos. Nossa, muito da hora, velho. Vai tomar no cu! Ela vem de bola em plena. Eita, porra! Quase que matou com a escada. Quase que gravou na minha cabeça esse cara. Se eu tivesse que entrar no esgoto, eu ia colocar calça ou não ter coisa comprida, tá ligado? Eles deviam ter aumentado a bunda dela. É que ela é asiática, né? Mas não costumam ter muito cor. Como pode colocar essa de cor na bunda? Essa aqui é nos anos 90, né? Não é tão comum assim. É verdade. Eita, caralho! Eu vi, eu vi. Eu só quero que isso aqui abra logo. Ai, abre logo. Ai, deve estar muito fruto com ela. Ai, meu Deus! Vai lá, mano. Eita, atrás! Tô vendo, tô ouvindo. Tô vendo, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Ai, meu Deus! No último segundo! Eu vou garantir que eu não vou gastar todas as minhas munições de pistola, né, gente? Caralho, velho. O cara virou Fred Krueger. Caralho, eu gastei três tiros de doze. Eu vou... As minhas munições, sim. Somente a nossa barriga. Oi, você vai gastar todas as minhas munições de comida saudade das mias. Hahaha! Irônico, não? Caralho, o Bug vai se meia... A Budinha lá, ó. Hihahahahahah! Vai aí, o Buggy! Alguém acendeu a luz, gente Vocês viram? Caralho Não, Leon, não, Leon Porra, era pra pegar a faca, velho Caralho, quase que explodiu em mim Nossa, eu acho que o bicho vai pegar agora E agora eu tô indo pra matar essas plantas tudo, porra Começou a dar réu o caminhão de volta Beleza 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 Ah não, ah não, sai daqui Caralho Puta que pariu, fudeu Tá bom Claro que era hit kill Você morreu É verdade Ele não vai cair no poço de fogo Nem nada pra virar um pirate, será? Ah, já tá Ai, cacete Mas tá ficando pequeno espaço aqui Ah, meu Deus Olha, Leon, por que você não jogou? Onde é isso? Não, é um dois só Nossa, mas foi quase Tô louco Que da hora Nossa, muito bom Foguete anti-tanque, tava escrito ali Eita pirulidão Agora eu tenho que fazer o cenário ranking B também 36 saves, tomar no cu Só pra garantir, né? Pra mim é o melhor Resident Evil Concluído Cara, que tesão de jogo Vai tomar no cu Demais, mano Não tem melhor não Demais mesmo E aí, mulher Você quer jogar o cenário B agora? Deixa eu começar o cenário B Depois eu assumo Tchau 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 Tchau